Usando marcadores Marcadores de texto são usados para organizar visualmente uma lista. Crie um documento novo e adicione uma lista qualquer com sub-itens pressionando Enter para separar um item do outro. Selecione toda a lista e clique na guia Início. Em seguida clique sobre a seta do lado direito do botão Marcadores na faixa de opções do Word. Escolha nesta lista um dos estilos de marcadores disponíveis para aplicá-los ao texto selecionado. Para destacar os sub-itens, selecione-os e clique sobre o botão Aumentar Recuo. Se os sub-itens tiverem mais sub-itens, selecione-os e clique sobre o botão Aumentar Recuo novamente. Para retornar um sub-item um nível acima, selecione-os e clique no botão Diminuir Recuo. Para remover os marcadores, selecione-os e clique no botão Marcadores novamente. Adicionalmente, você poderá incluir numeração a uma lista. Selecione-a e clique no botão de mesmo nome na faixa de opções do Word. Escolha por meio deste menu o estilo da numeração para aplicá-la ao texto. Vamos ver na próxima aula como criar tabelas no Word. Aumentar Recuo Obrigado.